Olá pessoal, muito bom dia, eu sou a Milka Júnior, você está no canal Trilhas e Morros e hoje eu vou para o último treino de 14 quilômetros na estrada antes da prova da Garoto. Vou fazer uma prova da Chocolates Garoto, são 10 milhas e eu vou fazer essa prova dia 24, tá bom? E hoje eu estou fazendo o último treino de estrada para esta prova, não vai ser o último treino na estrada, é da estrada para essa prova, tá certo? Eu vou levar vocês comigo dentro desse treino, o tempo está meio enferrujado, não sabe se chove, não sabe se faz calor e a gente vai fazer esse treino dentro da rodovia do sol, tá bom? Não me abandona, fica aí comigo que eu vou mostrar tudo para você lá de dentro, tá bom? Até que a pouco eu volto. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tamo aí! Aline queria ir pro Vital ontem Ficou muito sol, mas nós vamos chegar Vambora Vambora porque O bicho tá pegando Nós Primeiro morro Desse Congo Interminável Vambora Morrindo de respeito O que você falou? Aquilo ali é um morro? É Já vamos pro segundo morro agora É um morro pesado Muito pesado Longo Longo E que ali as vezes a pessoa caminha Não tem jeito É É Treino aqui é treino duro Viu Aline? Aqui é treino duro Ó Nem é morro não Pico É alto Vambora Pessoal Pessoal Pois Não deu nem pra gravar os outros dois morros Porque Foi tenso Subi correndo Agora nós estamos voltando Pra rodovia Pra fazer a segunda perna Na rodovia no asfalto Aí pega Vamos lá Vamos lá Chegando no asfalto agora E eu vim falar pra vocês O material que eu estou trazendo hoje pra esse treino Um treino maravilhoso Estou trazendo O anel da Eco Honda Óculos da Marisias Stratos 3 Nossa Go Pro Mochila Onige Doze litros de capacidade Grande mochila Dois flascos Dois flascos De De 500ml Ou seja Estou trazendo um litro Né Telefone celular carregado Desligado Bermuda da 11 Quatro bolsos Pô muito maneiro cara Vou deixar o link aqui em baixo Na descrição E você vai lá ver Como tem coisa boa Estou trazendo os pés Fila Race T2 Um calçado aqui Pra treino espetacular Carbo gel E cápsula de salto Esse é meu material Que eu estou trazendo hoje Lembrando Se for fazer um treino desse Não brinca Porque na hora que a gente largou Não tinha sol Bom dia Não tinha sol Agora tá dentro do sol Bom dia Então você veja Bom dia Bom dia Aí você veja Que situação né Quem saiu sem água esperando que Bom dia Bom dia Bom dia Que o sol ia amenizar Amenizou não Tá Olha lá É mole? Isso aí Vamos embora Geralmente Na rodovia novamente E Vamos fazer O retorno lá no viaduto Tá uns 5km daqui Já estamos com 6km Vamos embora Vamos, vamos, vamos Olha aí Olha o cara castigando aí Bora Acabei Um vento contra Assustador Eu vim aqui agora Convidar vocês A se inscrever em nosso canal pessoal Pô Você tá vendo aqui o sufoco que é Pra gente fazer um vídeo Mostrar pra vocês esses treinos Porque Cada treino É um treino Cada dia é um dia E hoje tá sendo um dia Então Se inscreve no nosso canal Clica no botãozinho aqui embaixo Clica na Na sinetinha Clica na sinetinha Clica na sinetinha Pra receber todas as nossas atualizações Dê um like nesse vídeo Todos os outros Que vento contra Que vento contra Vamos embora Já estamos voltando No ponto base Fizem que eu tirei até o buffer Um calor insuportável Insuportável Cara O Strata tá queimando Cara Meus colegas aí De equipe aí Já até tiraram as blusas Vou tirar Ó Então Raca Vira Vambora Agora que Falta agora Quatro quilômetros Vai ser longos Vão ser longos esses quatro quilômetros Muito bem Faltando agora Um pouquinho mais que um quilômetro Vou Vem aqui agora Agradecer a vocês A audiência Agradecer a vocês A paciência Que está com a gente aqui até agora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vocês que se inscrevam no canal Se que não foram inscritos Se inscrevam E Clica na sinetinha Bom dia Bom dia Clica na sinetinha Para Receber nossas atualizações Dê um like nesse vídeo Um likezão E dê uma maratonada aí no canal Tô me desicionando dessa vez hein Tô brabo Tô brabo Tô brabo mesmo Tô brabo mesmo Tá bom? Vambora A próxima O próximo treino Que não vai ser treino Vai ser a prova da garota Vambora Vá 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 Questions Hein Ou Vá Vá